nozeana alterada a zeolitas estamos trabalhando com a objetiva de médio aumento de 10 vezes e usando bastante do zoom da máquina a rocha é uma rocha vulcânica subsaturada em sílica com feldspatóides além disso ormblenda marrom e temos estes cristais aqui a nicóis descruzados como agora em colores de relevo baixo e tendendo a ter seis lados temos outras sessões deste mesmo mineral com oito lados e temos também muitos anétricos estas formas correspondem a feldspatóides neste caso poderia ser leucita ou poderia ser nosiana a raunita que também pode apresentar as seis lados ela tem a cor discretamente azul nesta lâmina aqui também temos a unita então temos como separar com certa facilidade a unita de desses cristais aqui a nicóis cruzados temos esta imagem aqui e nós podemos ver que o cristal está formado por um agregado um conjunto de cristais cristálitos na realidade muito finos formando um agregado irregular chega a ser fibroso e portanto não é mais uma nosiana inalterada a nosiana cristaliza no sistema cúbico e portanto deveria se apresentar isótropa completamente preta ao giro de 360 graus a platina agora a nicóis cruzados portanto não temos mais uma nosiana mas a forma e o relevo baixo e as características gerais dos outros grãos que temos na lâmina sugerem fortemente que nós temos aqui uma nosiana alterada a zeolitas fibrosas que geralmente são natrolita então uma alteração bem característica que é uma alteração e do termal a tarde magmática e que se substituiu esse mineral cúbico por um agregado de zeolitas fibrosas procurando na lâmina nós vamos encontrar grãos com uma forma menos perfeita como por exemplo aqui em alguns casos nós podemos observar ainda arranjos concêntricos de pequenas inclusões o que é típico para nosiana e também temos esta alteração para esse material finamente dividido então cristalitos fibras na lembra calcedônia mas que neste caso são zeolitas fibrosas uma alteração característica típica da noziana que às vezes pode então se apresentar desta forma